Olá pessoal, vamos voltando agora, nossa segunda aula de hoje. Como eu tinha dito antes, essa aula agora é de retomada de habilidades, tá? Não é aula de produção não, a gente vai fazer uma revisão de tudo que a gente aprendeu essa semana, ok? Mas antes disso, eu trouxe uma leitura deleite que tem tudo a ver com o gênero textual da nossa semana. Vocês já conhecem esse personagem, não é? É o Snoopy, eu gosto muito do Snoopy. Olha só como é que é essa tirinha, ele está escrevendo uma carta também, tá? Ele começa assim, querida, a cada dia que passa, sinto mais a sua falta. O meu amor por você não pode ser expresso em palavras. Ai, que lindo isso, gente, é muito apaixonante. O Charlie Brown leu a carta e fez o seguinte comentário. Muito legal, mas para quem você escreveu isso? E o Snoopy pensa, essa parte eu posso preencher mais tarde. Imaginem só, ele escreveu a seguinte coisa. Querida, a cada dia que passa, sinto mais a sua falta. O meu amor por você não pode ser expresso em palavras. Isso, essa carta, para quem será que ele está escrevendo? O que vocês acham? Será que ele está escrevendo para a mãe dele? Ou para uma pessoa que ele não gosta? Ou talvez para uma namorada? O que vocês acham? Se algum dia você estivesse sentado e de repente você ouvisse, querida ou querido, a cada dia que passa eu sinto mais a sua falta. O meu amor por você não pode ser expresso em palavras. Isso parece algo que um namorado diria para uma namorada, não é? Ou uma namorada diria para um namorado. Provavelmente o Snoopy está pensando em ter uma namorada e já está treinando cartas de amor para ela, não é verdade? Mas enfim, essa é a nossa leitura deleite. É só para ambientar a gente, porque apesar de ser uma aula de revisão, de retomada de habilidades, vamos trabalhar em cima de uma carta agora também, ok? Olha só as habilidades que vamos trabalhar hoje, que vamos revisar. A primeira é identificar e reproduzir em cartas a formatação própria desses textos e a diagramação específica dos textos desses gêneros, com os elementos data, saudação, corpo do texto, despedida e assinatura. Lembram-se daqueles mesmos elementos que eu falei, refalei, falei de novo, falei novamente na aula anterior? Então, a gente vai ver aqui também. Temos que identificar nas cartas e reproduzir caso formos produzir alguma carta algum dia, ok? A segunda habilidade é localizar informações explícitas em textos. As informações explícitas são aquelas que estão bem aparentes ali no texto e elas estão bem na nossa cara, mas às vezes a gente lê tão rápido que não percebe. Por isso, temos sempre que exercitar a localização dessas informações explícitas. E a terceira habilidade é identificar a expressão de presente, passado e futuro em tempos verbais, no modo indicativo. Nós já sabemos que verbos são aquelas palavras que indicam a ação. Ação de andar, ação de falar, ação de gesticular, ação de olhar, de ver, ok? Ação de vestir, ação de segurar, todas essas são ações. E para cada ação existe uma palavra que nomeia ela, que é um verbo. Segurar, falar, olhar, vestir, gesticular. São todos verbos que indicam ações que nós podemos cometer, que nós podemos fazer. E esses verbos podem estar no presente, algo acontecendo agora, no passado, algo que já aconteceu, ou no futuro, que é algo que ainda vai acontecer. Mas, enfim, vamos para o nosso texto, depois a gente vai vendo as questões com as habilidades. O texto que eu trouxe é uma outra carta, tá bom? Essa já é uma carta um pouquinho diferente. Vamos ler a carta toda, depois a gente volta para entender parte por parte. Começando, Paraná, 2 de janeiro de 2016. Querido amigo Carlos, acabei de chegar, mas já estou com saudade de você e de todos os amigos da escola. Passarei o mês de janeiro aqui, no Paraná, na casa da minha avó Elisa, na Fazenda Santo Antônio. Aqui tem uma cachoeira linda, só que esses dias estão muito frios para nadar. Mas, quando aparecer o sol, vou mergulhar com tudo. Aqui também tem cavalos. Meu avô Zeca está me ensinando a andar de cavalo. No começo, eu tinha muito medo, mas agora estou adorando. Estou fotografando tudo para mostrar para você, quando as aulas voltarem. No final do mês, é o aniversário da minha prima Alexandra, ou Alessandra. E, como ela gosta muito de adivinhas, eu queria inventar uma com a palavra amor, para colocar no cartão de presente dela. Será que o seu tio, que escreve letras de música, não me ajudaria a fazer essa adivinha? Um grande abraço de sua amiga, Júlia. Ok. Nós temos aqui uma carta, que foi escrita no dia 2 de janeiro de 2016, no Paraná. O que é essa parte aqui? É o local e data. Toda carta tem que começar com o local e data. Ok? Essa carta está certinha. Começando bacana. Foi escrita no Paraná, no dia 2 de janeiro de 2016. Para quem é essa carta? Quem é o destinatário? Carlos. Querido amigo Carlos. Essa é a saudação que o autor ou a autora da carta fez para o destinatário. Querido amigo Carlos. É a saudação ao destinatário. Logo depois, nós temos o corpo do texto. Nesse corpo do texto, a autora diz que vai passar o mês todo de janeiro lá no Paraná, na casa da avó dela. Que lá onde ela está, nessa fazenda Santo Antônio, tem uma cachoeira linda. Tem cavalos. Que os dias estão frios. Que ela está aprendendo a montar, andar de cavalo. E que ela está fotografando tudo para mostrar para os amigos. Além disso, a autora falou algo que ela achou importante. Que é o aniversário da prima dela, Alessandra. E que no cartão de presente dela, ela quer colocar uma adivinha com o nome amor. Com a palavra amor. Porque a prima dela gosta de adivinhas. E logo no finalzinho, olha o que a autora faz. Será que o seu tio que escreve letras de música não me ajudaria a fazer essa adivinha? Ela faz uma pergunta. Essa pergunta já serve de gancho para que o destinatário dessa carta escreva uma carta-resposta para enviar para ela. E assim eles manterem a conversa. Eles manteriam contato. Depois dessa pergunta, tem a despedida. Um grande abraço de sua amiga, Júlia. E Júlia, no caso, é a assinatura da autora da carta. Ok? Então, a carta está toda certinha. Tem a local e data. Tem a saudação ao destinatário. Tem o corpo do texto com informações importantes, curiosidades importantes, notícias que ela achou importantes. No finalzinho, tem uma pergunta para o destinatário. Para que o destinatário escreva uma carta para ela também. E assim eles continuem a conversa. E depois dessa pergunta, tem a despedida. Um grande abraço da sua amiga. E tem a assinatura, que é a Júlia. Ok? Aqui no cantinho tem a fonte, caso alguém queira pesquisar na internet e o texto na íntegra, tá bom? Vamos para nossas perguntas. Observe a carta ao lado. Aquela carta ali é a mesma carta que a gente acabou de ler, que a gente acabou de analisar. Só que um pouquinho menor, né? Para caber no slide. Observe a carta ao lado e identifique as partes de acordo com as legendas nas setas. Nós temos aqui quatro legendinhas. Quatro setas, quatro legendas, tá? Local e data, saudação, despedida e assinatura. Hum! Eu acho que nós já falamos sobre isso aqui, não é? E eu acho que nós já encontramos essas partes na carta. Local e data, saudação, despedida e assinatura. São elementos da carta. São elementos que sempre têm que estar presentes na carta. Local é onde a carta foi escrita. Data é quando a carta foi escrita. Saudação ao destinatário, que é como você vai encontrar o destinatário, o que você vai dizer para começar a conversa. A despedida, que é a forma que você está terminando a conversa, está se despedindo do destinatário. E a assinatura, que é onde você deixa o seu nome. Observem aí a carta. Vou dar uns dois minutinhos para vocês. Dois minutos é muito. Vou dar um minutinho para vocês observarem a carta. E analisarem onde está cada elemento desses. Onde é que está o local e a data. Onde é que está a saudação. Onde é que está a despedida. E onde é que está a assinatura. Depois a gente vai encontrar. Junto, ok? Um minutinho aí para vocês encontrarem. Está super fácil de achar. Um minutinho só. Ai gente, um minuto é muito tempo. Mas eu acho que vocês já encontraram, né? Porque a gente já vinha falando sobre esses elementos. O local e a data, onde é que está? Eu acho que vocês já encontraram. A saudação também, acho que vocês já encontraram. Uma despedida, assinatura. Eu sou hiperativa. Então, eu já vou logo dando todas as respostas. Local e data, Paraná, 2 de janeiro de 2016. Saudação, querido amigo Carlos. Carlos, então é o nosso destinatário. Ou seja, a pessoa que vai receber essa carta. Despedida, um grande abraço da sua amiga. E a assinatura? Júlia, que é o nome da remetente. Remetente é a pessoa que está remetendo a carta. A pessoa que está enviando a carta. Ok? Então, a Júlia está enviando uma carta para o amigo dela, Carlos. Muito bem. Esses elementos, por que eu estou enfatizando eles? Eles são importantes. Às vezes, nós escrevemos uma carta tão apressadamente que esquecemos de colocar o local e a data. Mas, se a gente não colocar o local e a data, como é que a pessoa vai saber onde você escreveu e quando você escreveu? E se você esquecer a saudação ou esquecer o nome do destinatário, como é que a pessoa vai saber que é para ela? Que você realmente escreveu aquela carta para ela? E a despedida é uma maneira educada, é uma maneira gentil de você encerrar a conversa. E a assinatura para que a pessoa saiba que foi você mesmo que escreveu. A segunda questãozinha, o que podemos encontrar no corpo do texto da carta? Gente, na questão anterior, nós localizamos local e data, saudação, despedida e assinatura. Ficou faltando falar de uma parte muito importante da nossa carta, que é o corpo do texto. E aí, eu pergunto, o que a gente encontra nesse corpo do texto? O que a gente tem nesse texto, nessa carta propriamente dita? A gente tem o dia e a cidade em que a carta foi escrita? É no corpo do texto que a gente encontra o local em que a carta foi escrita e o dia em que ela foi escrita? Ou é o nome assinado do remetente? É no corpo do texto em que o remetente faz a assinatura dele? Ou será que no corpo do texto a gente encontra o assunto do texto? As coisas importantes que a autora, que o remetente quer transmitir? A mensagem que o remetente quer transmitir? Será que é isso? Será que é o assunto que nós encontramos no corpo do texto? Ou será que nós encontramos a saudação ao destinatário? O começo da conversa? A forma como o remetente chega ao destinatário para começar a conversa? O que a gente encontra no corpo do texto? Essa pergunta foi muito fácil, não foi? No corpo do texto nós encontramos o assunto do texto, o assunto da carta. São as informações que o remetente considera importantes, as notícias que ele acha importante e interessante de comentar. As coisas mais interessantes que ele encontra, aonde ele está, no local em que ele está, para contar ao destinatário. Ok? E aí nós temos essa outra pergunta aqui. Releia o seguinte trecho e aponte as informações pedidas. Então, eu retirei uma partezinha da nossa carta e estou fazendo duas perguntinhas sobre ela. Olha só o trecho. Aqui tem uma cachoeira linda. Só que esses dias estão muito frios para nadar. O que a gente pode entender daí? Tem uma cachoeira linda lá na fazenda em que a Júlia está. Só que os dias estão muito frios. Se está muito frio, então talvez ela não esteja aproveitando tanto assim a cachoeira, né? Porque ninguém vai banhar de cachoeira no frio. Se no tempo quente, no BR e a BR, as cachoeiras já são frias, imagine em dias frios, não é verdade? Mas vamos lá. Como estavam os dias no tempo em que a carta foi escrita? Aqui, a gente consegue perceber, né? Ela fala várias informações nesse trechinho aqui. Que tem uma cachoeira, que essa cachoeira é linda, só que esses dias estão muito frios para nadar. Então, como é que estão os dias naquela... Como é que estavam os dias naquela época? E a segunda pergunta é... Ela estava aproveitando a linda cachoeira naquele momento? Será que ela estava aproveitando, nadando bastante? É, eu acho que vocês já meio que entenderam em que ponto eu quero chegar, não é verdade? Os dias estavam frios. Mas ela não fez uma frase só para dizer isso. Ah, do nada ela disse, os dias estão frios. Não, ela utilizou essa informação para mostrar, para falar algo mais sobre a cachoeira. A cachoeira é linda, só que esses dias estão muito frios para nadar. Nós conseguimos entender várias informações aqui, tá? Que tem uma cachoeira na fazenda, que essa cachoeira é linda. Já são duas informações. Que os dias estão muito frios, então não está dando para nadar. São quatro informações, só nesse trechinho aqui. Aí vem a segunda pergunta. Ela estava aproveitando a linda cachoeira naquele momento? Eu acho que vocês também já entenderam a que resposta nós vamos chegar, não é? Não, ela não está aproveitando. Por quê? Os dias estão frios. Se os dias estão frios, então não dá para nadar na cachoeira. Então, ela está aproveitando a linda cachoeira? Não, pois estava muito frio para banhar. Naquele momento em que a carta foi escrita, no dia 2... Ah, esqueci, gente. Naquela data estava muito frio, então ela não podia aproveitar a cachoeira. Quarta questãozinha. Releia o trecho abaixo da carta e identifique o termo que é indicação. Gente, termo que é indicação. Qual é a palavra que a gente usa para indicar uma ação? É pronome? É substantivo? É artigo? É adjetivo? É verbo? É o quê? A palavra que é indicação é o verbo. E que ação é essa? É aquilo que a gente pode fazer. Toda palavra que indica o que você pode fazer, nós chamamos aquela palavra de verbo. Ok? Então, nós temos que identificar o verbo que está nesse trechinho aqui. Olha o trecho. Passarei o mês de janeiro aqui, no Paraná, na casa da minha avó Elisa, na fazenda Santo Antônio. Existe um verbo nesse trecho aqui. Que verbo é esse? É janeiro? A gente pode fazer janeiro? Ah, eu vou janeirar. Você vai janeirar. Será que isso existe? Ou será que é Paraná? Será que o verbo é fazenda? Ou será que o verbo é passarei? Qual dessas palavras indicam uma ação que nós podemos fazer? Tente aí. Pense aí. Qual dessas palavras aqui indicam a ação que nós podemos fazer? Que nós podemos cometer? Talvez Paraná? Eu Paranarei? Você Paranará? Será? Será que é fazenda? Eu fazendarei hoje? Ou será que é passarei? Já encontraram? Eu já encontrei o verbo. Vocês encontraram também? Tenho certeza que sim, porque vocês são muito inteligentes. O verbo que está presente nesse trecho é o verbo passarei. É o verbo passar. Eu passo o controle de uma mão para a outra. Isso é uma ação que eu posso cometer. Eu passarei 30 minutos com vocês nessa aula. É um verbo, é uma ação que eu posso cometer. Eu estou passando esse momento com você agora, durante essa aula. Então, o verbo que nós temos nesse trecho é o verbo passarei. Inclusive, passarei. Qual é o tempo disso? Será que é presente que está acontecendo agora? É passado que já aconteceu? Ou é futuro que ainda vai acontecer? Passarei. Futuro. Futuro mesmo. Quinta questão. Em qual dos trechos a seguir, o verbo destacado está no tempo presente? Antes de identificarmos qual trecho está no presente, vamos nos lembrar de uma coisa. Existem três verbos, ou, desculpa, três tempos verbais. O passado, que é algo que já aconteceu. O presente, que é algo que está acontecendo agora. E o futuro, que é algo que ainda vai acontecer. Vou dar um exemplo. Antes de vir para cá, eu vesti a roupa. Isso está no passado. Eu vesti a minha roupa. Isso foi uma coisa que já aconteceu. Então, está no passado. No presente, eu estou falando. Eu falo com você. Eu falo com você. É uma coisa que está acontecendo agora. É o presente. Tempo presente. Eu voltarei para casa. Eu voltarei para casa. É algo que ainda vai acontecer. Está no futuro. Que vai acontecer daqui a pouco. Quando eu terminar a nossa aula de agora. Ok? Vocês já estão em casa. Eu ainda voltarei para casa. Está certo? Porque, por enquanto, eu estou na casa de vocês. Eu tenho que voltar para a minha casa também. Sabendo disso. Passado. Já aconteceu. Presente. Está acontecendo agora. E futuro. Ainda vai acontecer. Vamos encontrar qual dos trechos abaixo. Está acontecendo. Está no presente. Como ela gosta de adivinhar. Eu queria inventar uma com a palavra amor. Eu queria. Passarei o mês de janeiro aqui. Passarei o mês de janeiro aqui. Estou fotografando tudo para mostrar para você. Estou fotografando tudo para mostrar para você. Três trechos. Um está no presente. Um está no passado. E um está no futuro. Qual deles está no presente? Qual deles a gente consegue perceber que está acontecendo agora? Será que é eu queria inventar uma adivinha? Ou será que é eu passarei o mês de janeiro aqui? Ou talvez seja, eu estou fotografando tudo. Vou dar alguns segundinhos para vocês pensarem. Todo mundo acertou? Será? Vamos lá. Como ela gosta de adivinhar. Eu queria inventar. Eu queria inventar. Talvez eu não esteja mais querendo agora, né? Passarei o mês de janeiro aqui. Eu passarei ainda o mês de janeiro aqui. Talvez eu não esteja passando agora. Eu passarei. Estou fotografando tudo para mostrar para você. Estou fotografando tudo. É algo que eu estou fazendo. Então, ficou bem fácil de encontrar o trecho que está no presente. Por quê? O presente é o que está acontecendo agora. No presente. Então, estou fotografando tudo. É algo que eu estou fazendo naquele momento. É no momento presente. Queria inventar uma adivinha com a palavra amor? Eu queria. Isso é passado. Eu queria. Naquele momento eu queria. Talvez agora eu não queira mais. E passarei. É o mesmo trecho que estava na questão anterior. Lembram? Passarei. Está no futuro. Ainda vai acontecer. Resumindo tudo. Toda carta tem os seguintes elementos. Local e data. Saudação ao destinatário. Corpo do texto. Despedida. E assinatura. Ok? São os elementos que toda carta deve ter. Para entender o conteúdo da carta, é preciso ler com atenção. Não só o conteúdo da carta, mas todo o texto. Para você entender completamente, você precisa ler com atenção. E os verbos são as palavras que indicam as ações. E essas ações, esses verbos podem aparecer indicando o tempo presente, passado ou futuro. Presente é o que está acontecendo agora. Agora, eu estou falando agora. Está no tempo presente. Passado é algo que já aconteceu. Eu acordei. Acordei hoje de manhã. Isso foi algo que aconteceu. Está no passado. Eu dormirei mais tarde. É algo que ainda vai acontecer. Então, está no futuro. Ok? Quanta coisa a gente viu essa semana, na verdade. Muita coisa. E essa aula, então, a gente correu, não foi? Mas deu conta de tudo. Olhem só. Nossa aula está encerrando aqui. Foi um prazer enorme estar com vocês hoje. Nesses momentos de aula. Peço que façam as atividades que a professora está enviando, que a professora está solicitando. E devolvam as atividades feitas, tá bom? Ou se na sua escola tem um caderno de atividades impresso. Ou se a aula é pelo WhatsApp. Ou se a aula é pela plataforma Mobi. Mas envia as atividades feitas para a professora. Envia foto, faz um vídeo, posta para ela. Para que nós, professoras, possamos corrigir as atividades e garantir a presença de cada um de vocês. Ok? Foi um prazer enorme estar com vocês. Um grande abraço. E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Bons estudos. Bons estudos. Bons estudos. Bons estudos. Obrigado.